Nós vamos ler as escrituras em Apocalipse capítulo 2 verso 7 Apocalipse capítulo 2 verso 7 Nós vamos continuar Estudos sobre a era de Éfeso E já liberando aí o irmão Antônio, o irmão Francisco Para começar aí alguma coisa sobre Esmirna Eu vou resumindo também Porque nós falamos sobre a semente do Nicolaísmo Na semana passada E vamos ver hoje aqui sobre o verso 7 de Apocalipse Quem sabe na próxima semana Se não concluirmos hoje Mas a gente vai partindo já para a era de Esmirna Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Santo e eterno Pai Celestial Nós pedimos que o Senhor abra nosso entendimento Para compreendermos as escrituras Que isto seja uma confirmação para a nossa fé nesta noite Dependemos do Senhor em tudo E nós oramos que o Senhor nos ajude Em nome do Senhor Jesus Que a Tua Palavra possa manter a atenção de cada pessoa presa nesta hora E todo o poder de Satanás seja disperso Então agora nesta hora nós pedimos o controle Senhor deste ambiente Sobre o domínio do nome de Jesus Cristo nosso Salvador Nós oramos Amém Senhor Assentai os irmãos Irmão Na quinta-feira passada Eu falei aqui sobre Fiz uma pergunta sobre O que os irmãos achavam De um irmão Um alfabeto Ser pastor Então tivemos aquela parte participativa aí Foi bom E Quando foi terça-feira O irmão Giovanni Trouxe a notícia De que aquele pastor A que eu me referi aqui Semana passada Ele ia mandar um recado Através O pai de seu pai Seu pai, né Mandando um recado Através do pai dele Que nós Ele está nos aguardando Porque ele decidiu se assentar E Quer a nossa assistência lá Ele Com uma congregação De mais ou menos Quinze pessoas Quinze pessoas Lá Eu não sei o nome Daquela cidadinha Você se lembra? Onde eu Cariatá, né É um povoadozinho, né Eu vou até anotar Quem tem uma caneta Depois você me lembra Pô do culto? Porque até Eu preciso dar um aviso No rádio Eu fiquei sem saber Eu falei sobre Morjeira É perto de Morjeira ali, né Vizinho, né É cariatá, né Pois é Então ele Decidiu Pediu assistência Nós vamos Nos organizar Para Estender a mão Lá para esses irmãos E ajudá-los E ajudá-los Porque A verdade do assunto Irmãos É que Não é simplesmente O fato de pregar Pregar Qualquer pessoa Pode pregar Agora A mensagem Ela tem Uma função maior Ela tem uma função maior Ela tem uma função De preparar um povo Para o arrebatamento Não é simplesmente O fato de pregar Falar que Jesus salva Que Jesus é bom Que Jesus cura Eu acho que qualquer pessoa Pode falar Inclusive eu disse Para esse irmão Que ele Tudo me indicava Que ele era um evangelista Nato Gostava de evangelizar As pessoas Falar de Jesus Para as pessoas Mas pastorear É uma coisa Completamente diferente De forma que A gente vê isso Na Bíblia João Batista Ele veio De uma linhagem Sacerdotal Ele veio De uma linhagem Sacerdotal O pai dele Era sacerdote Da casa de Levi Né E Era sacerdote Mas João Batista Não seguiu A linhagem Do pai Por quê? Porque ele tinha Um ministério Maior Não tinha Um ministério De introduzir O Messias Em Israel É maior O irmão Brana Nasceu Na igreja Batista Ele Na verdade Encontrou o senhor Sozinho Lá num depósito De carvão Ele Levantou as mãos E entregou o coração Para Jesus Mas aí foi E se congregou Na igreja Batista Por um tempo Mas ele não podia Ser ministro Batista Porque veja aí O nível De fé Da igreja Batista Ele tinha Uma mensagem Maior Uma mensagem Maior Então De forma que Eu Você Nós já passamos Nós já passamos Viemos Qualquer denominação Tem Amém Porque nós temos Uma mensagem Pura Uma mensagem Limpa Transparente E sobretudo E sobretudo Uma mensagem Que está Trabalhando Para tirar De nós As coisas Erradas Sem legalismo Já perceberam Isso E ninguém Está sendo Esprimido No canto Da parede Aqui Sem legalismo Sem imposição Sabe Sem aquelas Regras Não toque Não prove Não faça isso Não Sem estas Regras Estas Estas Letras Da Bíblia Tem saído Desse papel E passado Para a nossa carne Amém E a gente Vê que Deus Está fazendo isso Então nós Estamos sendo Preparados Estamos sendo Corrigidos Estamos sendo Exortados Eu acredito Que cada culto Que a gente Vem aqui Nós temos Um livro De ensinamento Somos Sofremos Um aprendizado Deus Fala conosco Nos corrige Nos mostra O que é certo O que é errado É verdade isso E nos estimula Também Nós temos Cultos Festivos Alegres De estímulo Sendo Deus Mostrando as promessas Tudo isso É um alimento Consorciado Balanceado Então O que que é Um alimento Balanceado Então é tudo Aquilo que você Tem necessidade No seu organismo Então tem Tem vitaminas Tem proteínas Tem sais minerais Tem cálcio Tem ferro Tem chicote Tem consolo Tem azeite Não é verdade? Tem tudo Tem puxão de orelha Tem a gente Tem dia que fica com vergonha Outro dia a gente Fica com raiva Que coisa É verdade assim Ou não? Pois é Vamos aqui Para esta escritura Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Mão Bruna diz Pode ser que Milhões de pessoas Leiam esta escritura É verdade Eu acho que Milhões de pessoas Que carregam a Bíblia Já leram isso Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas E lê Né? Mas Quantos Prestam atenção A isto? Esse aqui é o problema De fé Quantos estão Prestando atenção Ao que o Espírito Está dizendo Às igrejas? Interessante Que o termo É As igrejas Interessante Que não é A igreja Porque esta aqui É uma escritura Referente à era De Éfeso Mas não é só Para a era de Éfeso É para Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia Na Odisseia Então é para todas As igrejas Você precisa Estar atento Ao que o Espírito Está falando Nesta hora Agora Você quer ver? Como é que o Espírito Fala? Como é que o Espírito Fala? A verdade do assunto É esta Deus tem que usar Alguém Para falar com você É verdade Ou não é verdade? Deus tem que usar A gente A gente não pode fugir disso Deus usou até uma jumenta Para falar com o Balaão Deus tem que ter alguém Deus usava anjos Deus usava profetas Deus usava Usa meios Para falar com o seu povo Né? Deus usa meios Para falar com o seu povo Com o seu povo Agora O que vale você vir aqui Porque eu Eu fico pensando assim O que vale você vir aqui Me ouvir Me ouvir como homem Eu diria assim Não vale nada Você ouvir Me ouvir como homem Mas eu acho que vale muito Se você vem aqui Para ouvir Deus Falar a palavra Através de mim Amém E eu tenho certeza Que eu tenho me colocado Nesta condição Amém De deixar o canal Para Deus falar Ainda que esta palavra Me corte tudo Amém Porque esta é a grande verdade Então Quantos Prestam atenção Ao que o Espírito Está dizendo Agora Vira aqui Para falar Ah Eu fui no culto Quinta-feira à noite E cheguei lá O pastor pregou Uma mensagem É Você viu Rapaz O pastor Pregou aquela mensagem Foi para mim O pastor Pregou aquela mensagem Foi para mim Quer dizer Eu tenho até dó Desse crente Eu tenho até dó Desse crente Sabe Que fala assim Que pensa assim Ah o pastor Vai falar E vai falar para mim Agora Eu tenho dó Porque francamente Eu não estou aqui Para adereçar Uma mensagem Para Ninguém Haja visto Vocês são testemunhas Que eu tenho tido Uma vida Completamente Separada De vocês Eu não vivo Dentro da casa De ninguém aqui Ninguém Porque tem estado Separado Para que vocês Aprendam A valorizar O espírito De profecia Que está Em nosso meio Porque Deus Tem falado Aqui Discernido As nossas vidas É verdade Então É assim Eu estou lá Muito comum Com você Vou lá Comer seu Deus Cheguei lá Na academia Fizemos um estrago Lá É pudim Coxinha Pastel De vez em quando Eu passei Eu estava com a vontade De tomar um sorvete Passei lá No Moeveral Estava tudo fechado Perderam o freguês Hoje Mas eu gosto Que me cobre Eu gosto Que me cobre Porque senão Eu não volto Fica sem graça Eu vou lá Uma vez Para tomar o sorvete Não cobra Aí eu não volto Mas eu não volto Chega lá Não vai cobrar É Mas Lê Eu disse Bom Zé Ontem não quis Cobrar o sorvete Mas é por causa Do Mo Manel Não foi por causa De mim Não Eu peguei A rabeira Com o Mo Manel Mas é assim Quer dizer Gente Eu tenho Procurado isso Quer dizer Eu não estou Interessado Em conhecer Particularidade Da vida De ninguém Porque isso Não vai Adiantar Se eu tivesse Se nós Tivéssemos O espírito Da nome nacional Diga Se o irmão Fizer alguma coisa O irmão Vai ser excluído Vai ser Quer dizer Então eu estaria Preocupado De estar olhando A vida de vocês Eu não estou Eu estou preocupado De que se eu Estou trabalhando Para levar você Mais perto De Deus Porque se você Estiver perto De Deus Sua vida Errada Você vai se Envergonhar Dela Esse é O meu Pensamento Então é isso É para isso Que eu estou Trabalhando Sabe É para levar você Mais perto De Deus A minha preocupação É essa Eu não estou Preocupado Em conhecer Particularidade Da vida De ninguém Deus Conhece a mim E conhece a você Agora Então aqueles Que pensam Que pensam Porque é assim O mundo religioso Está assim Oh pastor Hoje pregou Uma mensagem De carapuça Eu já falei E volto a dizer Quando sai Uma mensagem Que atinge Você Você devia sair Dizendo assim Graças a Deus Deus me ama Deus me ama Porque Deus usou O pastor Suou a camisa Ficou rouco Para poder Falar comigo Eu já vi Que eu sou Uma pessoa Muito importante Muito importante E eu estou Preocupado Com a vida De todos os crentes Volto agora Por outro lado Eu não estou Preocupado Sabe Em estar vigiando A vida de ninguém Mas por outro lado Eu estou Preocupado Eu estou Como nós vimos Aqui domingo à noite Como aquela Aquela zebra Que correu Entre o leopardo E a sua Cria Botou a cria Na frente E ficou Dizendo Eu deixo o leopardo Vim atrás de mim Mas o meu povo Eu quero ele salvo A minha cria Eu quero ele salvo Então ela ficou Entre o leopardo E eu estou Assim Deus coloca Ministro É para isso Deus levanta O pastor É para isso Na verdade Ele fica Entre Entre O inimigo E o povo E ele fica Entre Deus E o povo Também Porque ele Ele oferece Sacrifício Tanto por ele Como pelo povo Diante de Deus Amém? Amém Pois é Então fica lá Você fica lá Você veja Como é que Moisés Ficou Deus falou Sai fora Porque eu vou matar O povo Ele disse Mata primeiro A mim Sai fora A parte É porque eu vou matar Eu vou destruir Esse povo Ele disse Se eu destruir o povo Primeiro o senhor Me destrói Eu vou riscar Eu vou riscar O nome desse povo Risca o meu nome Primeiro O ministro A posição dele Ele ficou exatamente Ali Agora você veja É isto É isto É isto o meu desejo Paulo disse Quem se enfraquece Que nós não enfraqueçamos Também Quem é que sofre Aqui que eu não sofro Também Qual é o problema Seu que não é meu Se você adoece Eu estou preocupado Com você Eu estou orando Pela sua saúde Se você está fraco Na fé Eu estou acompanhando A sua vida Estou orando Por você Se você entra Num problema secular Eu estou acompanhando Seus passos Eu estou orando Por você Eu estou pedindo Livramento por você Então eu tenho Uma preocupação Agora eu não estou Preocupada De escafuchar A vida de ninguém Porque isso é feio Isso é baixeza E nós não fomos Colocados aqui Para isso Nós estamos sendo Colocados aqui Como um grupo De irmãos Sabe Como um grupo De irmãos Que estamos Preparando-nos Para mudar Para uma pátria Onde não há Baixeza Porém Aquele que Inclinar Os seus ouvidos E desejar Conhecer As palavras Da verdade Encontrará O Espírito Santo Um iluminando Quem é que está Desejando Conhecer a verdade Deus o ilumina Agora Eu estava ali Para pregar Ontem Eu não gravei Fui para gravar O programa de televisão Estão desmontando Trocando os aparelhos Vai repetir A mesma programação Do mundo passado Está aqui Até a ficha Anotação Que eu fiz Está aqui Para pregar lá Mas eu falei A pessoa Só vive em trevas Depois que rejeita A verdade Deus primeiro Mostra a luz Quando você Não quer andar Na luz Então você Anda em trevas Não é verdade? Você só vai Para as trevas Depois que rejeita A luz Então Ninguém diga Que não é assim Se você abrir O coração Desejar Deus na sua vida Desejar Conhecer A verdade Desejar Ouvir O Espírito Santo Falar Deus fala Com você Agora É difícil Ouvir É difícil Ouvir Porque existem Muitas vozes Inclusive A sua voz A voz Do seu próprio Pensamento E muitas pessoas Erram exatamente Ali Dão mais valor No que pensa Do que no que Deus Fala Ora Este é um trabalho Do Espírito É revelar A palavra Eu posso Ensinar-lhes A verdade Mas se você Não abrir Seus ouvidos Para ouvi-la E seu coração Para recebê-la Então você Não obterá A revelação É a mesma coisa De você estar doente Ir no médico Chega lá O médico Diagnostica A sua causa Dar o diagnóstico Da sua doença Você está com Você está com Uma barriga Cheia de verme Seu problema Eu estou com Uma dor aqui Doutor É uma dor aqui Meu filho Você sabe O que é isso O sintoma Isso aí É verme É verme Você pode Fazer o exame Ali Vai Não falei Que você É verme Aí dá o remédio Dá a receita Lá Fala Estamos aqui Você vai lá E compra Você vai lá E compra o remédio Põe na prateleira Da sua casa Resolve algum problema Resolve O que tem que fazer Tem que tomar Tem que abrir a boca Ah mas é ruim Abre a boca Engole Vai Pode mexer lá por dentro Porque as vezes A gente toma remédio Que bate no estômago E faz Você fala Vai voltar Aí se arrepia todo É que um pouquinho Ele fica lá Vai dizer Que coisa ruim Irmão Brana Diz Se isso não for ruim Não vai te fazer bem Irmão Brana Diz Que a mãe dele Pegava óleo De ruícino E dava pra óleo Hoje é assim O mundo está tudo moderno Mas antigamente O povo dava lombrigueiro E dava pulgante Não era assim Eu sei disso Tomava lombrigueiro Depois tomava um pulgante De salamarco E era pra poder limpar Mesmo a coisa lá dentro É Mas o irmão Brana Diz que a mãe dele Dava óleo de risco Pra eles Pegava a boca Mas eu não gosto disso Mas é ruim Abra a boca Aí enfiava E ele disse Que aquilo dava vontade De vomitar Mas ele disse Aquilo era bom E isso é a mesma coisa Conosco Deus precisa Becher com a gente Mexe com as entranhas Vão foi lá Vão levantado Viu Viu coisas bonitas Ali em cima Capítulo 4 Capítulo 5 De Apocalipse Viu o trono Viu uma sentada No trono Viu o mar de vidro Viu os anciãos Os anciãos adorando Começa a ver o selo Dos cavalos Às vezes Quando chega no capítulo 10 Ele vê o anjo forte Dizou um pé na terra Outro pé no mar Daqui um pouquinho Ele viu o anjo Com um livrinho na mão Ele disse Vai lá e pega o livro Da mão do anjo E come Ele disse Quando botou na boca Era doce Era doce É do mesmo jeito Que você vem Pra mensagem Você vê batismo Você vê Que não existe trindade Você vê Semente da serpente Você vê Jesus como O único Deus Você põe isso na boca Mas isso é doce demais Mas isso quando bate Lá dentro Do seu estômago Dá um riboliço Porque aí O negócio agora Nós vamos aprender Que nós somos Aquilo que nós comemos Você sabe disso Nós somos Aquilo que nós comemos Você come Bastante feijão Você não fica Amarelo Por quê? Porque você está comendo ferro Então você come Aquilo que o seu organismo Precisa Então você é formado Exatamente Daquilo que você come É isso que te nutre E foi isso que João fez João comeu a palavra E você está aqui Para comer a palavra Esta palavra Esta palavra no início Na boca Ela é gostosa Mas lá dentro Ela tem que ser Você tem que ser Isso que você comeu Você tem que ser Esta Bíblia Epístola Escrita E lida Por todos os homens Aí você vê Que é amargo Amém Mas na boca É bom demais Vamos mais um pouquinho Agora note Diz que o Espírito Está falando As igrejas Isto está no plural Não é no singular O Espírito mandou E vão escrever isto Para todas as igrejas Não era só para Éfeso Nem tampouco Só para a primeira era Era para todas As eras da igreja Porém esta É a igreja de princípios E assim como foi No livro de Gênesis O que começou no Gênesis É a verdade através Da palavra inteira E finalmente termina Em Apocalipse Assim sendo Esta igreja Começa no livro de Atos É o plano de Deus Aí está Os teólogos dizem Não, a igreja de Atos Não é o fundamento A igreja de Atos É apenas o andame A igreja de Atos É o fundamento É sobre isto É que nós edificamos A nossa fé Sobre o fundamento Dos apóstolos E profetas E a pedra principal Da esquina É Jesus Cristo Amém Amém Vejam Então vejam Cuidadosamente Cada era Deve tomar cuidado Porque o que está aqui É somente começo Começou lá em Atos Aquela arvorezinha Tem sido semeada Crescerá E crescerá Através das eras Pois É uma mensagem Para todo cristão De cada era Até que Jesus volte Assim é Porque o Espírito Está falando Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas E eu quero falar isso Se você tem espírito Se você tem ouvidos espirituais Você saia daqui Nesta noite consciente Que você veio aqui Não é para me ouvir Vem aqui Com o coração aberto Jogue fora Toda mágoa Todo ressentimento Todo pensamento próprio E abra o seu coração E diga Vem comigo Senhor Jesus Aí as coisas Entram em ordem Na sua vida Mas se você Não vem aqui assim Isto vai fazer Da mesma maneira Se você pegar Um copo de água E jogar nas costas De um pato Quanto vai entrar? Hein? Entra alguma coisa? Não? Joga água Nas costas de pato Entra para dentro do pato A água? Mesma coisa Mesma coisa Se você não vem aqui Para que estas palavras Não fiquem só no espaço Mas que possa entrar No seu coração Você perde o seu tempo Vamos seguir um pouquinho Ao que vencer É o verso 7 ainda Ao que vencer Darei a comer Da árvore Da vida A qual está No meio Do paraíso Do paraíso De Deus Esta é a recompensa Para todos os vencedores De todas as eras Comer da árvore Da vida Amém Por que? Vamos voltar lá no Gênesis Porque lá no Gênesis Quando o homem Caiu Deus pôs querubins Para guardar A árvore da vida Para que o homem Não vivesse Eternamente Mas quem vencer Deus vai dar A oportunidade De tomar este fruto Da árvore da vida Para que? Para que? Para viver Eterna? Para que? Agora gente Vencer Ao que vencer Primeira coisa Primeira coisa Se você não conseguir Vencer A você mesmo Você não pode Comer da árvore Da vida Hein? Primeira coisa Como é que você Espera chegar lá Para tomar Da árvore Da vida Quando você Não consegue vencer Nem seus próprios Pensamentos Nem seus próprios Egoísmo Nem vencer A si mesmo Hein? Nós temos que entender Isso A coisa mais difícil Que nós temos Para vencer É nós mesmos E quando nós Conseguimos vencer A nós mesmos Quer dizer Quando nós Conseguimos Nos submeter A Deus Tirar O homem Do caminho Tirar O homem Fora E dizer Senhor Jesus Esta carne aqui Não presta mesmo Mas tem tanta gente Que só está Muito doido Dói na carne Você já viu Como é que nós somos Tão fáceis Sabe De nos ressentir Na nossa carne Nós somos Sentimentalistas Como é que você pode Pensar em vencer Você não vencer Nem os sentimentos Como é que você pode Pensar em vencer Outras coisas Esta é a recompensa Para todos os vencedores De todas as eras Quando a última batalha Houver sido feita Quando nossa armadura Houver sido deixada Então repousaremos No paraíso De Deus E a nossa porção Será a árvore da vida Para sempre A árvore da vida Não é esta uma bela expressão Ele Esta árvore É mencionada Três vezes Em Gênesis E três vezes Em Apocalipse É a mesma árvore E simboliza A mesma coisa Em cada uma Destas seis escrituras Três em Gênesis Três em Apocalipse Árvore da vida Quem é? O Senhor Jesus Cristo Hein? Mas parece que Muito pouca gente sabe Quem é a árvore da vida? O Senhor Jesus Cristo Vamos falar todos juntos Quem é a árvore da vida? O Senhor Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo É Esta é a árvore da vida Porém O que é a árvore da vida? Em primeiro lugar Temos que Saber o que significa Árvore Por que que Jesus É a árvore da vida? Por que que ele é A árvore da vida? Por que? Tem alguém que sabe? Porque O que é a árvore na Bíblia? O que que a árvore representa? Representa a pessoa, não é? Representa a pessoa A árvore representa a pessoa E Jesus É A expressão Da pessoa De Deus É a revelação Não é? Hebreus capítulo 1 Verso 1 É Pessoa Veja Agora Balaão descreveu Números 24 Quem é que tem a Bíblia aí Bem rápido aí Que sabe onde é que está O livro de números Capítulo 24 Versículo 6 Para ler essa escritura Para nós Quem achar primeiro aí Seja do lado dos homens Do lado das mulheres Quem é que achar primeiro aí Números 24 Verso 6 Números 24 Verso 6 É para exercitar Isto Que o Senhor É que o Senhor Compratou Com o século Do lado dos homens Pois é Aí estava falando De Israel Veja outra escritura aí Salmo capítulo 1 Vamos aí Quem achar Mais rápido aí É bom para exercitar um pouquinho Salmo 1 Não, mas eu pedi o salmo primeiro Todo Será como árvore Está vendo aí Bem-aventurado varão Será como Árvore Então está vendo aí O que significa árvore Está vendo Agora você Está A Bíblia está cheia Jesus sempre representou Obrigado irmão Obrigado Ele próprio Chegou a dizer Eu sou a Videira Verdadeira Né Então árvore na Bíblia é Hein Eu não gosto de aluno Preguiçoso Árvore na Bíblia é Quer ver se você vai esquecer Isso Mas nunca Mas nunca você vai esquecer Isso né Pois é Então árvore através Da escritura Se refere-se A pessoa Agora Havia Duas árvores No meio Do jardim Do Éden Uma era Árvore da vida Quem é a árvore da vida Jesus Cristo É o que É uma Pessoa E havia Uma árvore Que era chamada A árvore Da ciência Do bem E do mal Olha Se a árvore da vida É uma pessoa A árvore da ciência Do bem e do mal É um pé de fruta Qualquer ali Não pode ser né Aí é que está o problema Veja Então E a outra árvore Era a árvore da ciência Do bem e do mal Por isso eu quero parar aqui Para dizer o seguinte Olha Essa civilização É de Satanás Essa civilização Que nós vivemos Nela É de Satanás É de Satanás Você não precisa ter dúvida não É a civilização Que veio da árvore Do bem E do mal Aí você tem tudo O que é bom E o que é ruim Um carro É bom Ou é ruim É bom ou ruim andar de carro É bom Pois é Mas é ruim Mas é ruim Que mata mais É bom Não vou dizer para você que é ruim não É bom Agora só que está sendo usada Pelo diabo Você já pensou Se a televisão Tivesse 24 horas por dia Só falando Desta mensagem Que está preparando Para o povo Para o arrebatamento Hein Era bom ou não era Não era ruim Não está O problema é que está aí É bom E é ruim O rádio É bom É ruim Então é a ciência do bem e do mal É a ciência do bem e do mal É luz elétrica Não é bom É ruim Acabou com tanto minério Para poder fazer fio Para dar energia Acabou com Com tanto rio Com tantos peixes Com tanta coisa Para poder dar energia Para o povo Aí E o mundo vai assim Então é uma civilização De satanás Por isso lá do outro lado Não vai precisar De energia elétrica Não vai ter água encanada Não vai ter carro Não vai ter carro Eu quero ver Dar trombada lá As ruas lá Inclusive O pavimento O pavimento Das avenidas É de ouro puro Hein Tem autopistas Será que não vai ter trombada Bateu ali Acabou Não Não tem não Não tem de jeito nenhum Porque lá é outra civilização Lá é a civilização de Deus Não é verdade É assim sucessivamente Então o homem Haveria de viver Por meio da árvore da vida Por isso nós vamos tomar a árvore da vida E vamos viver eternamente Sem problemas Sem problemas Mas E não haveria de tocar na outra árvore Porque morreria Porém o homem tomou da outra árvore E quando fez A morte entrou nele Por meio do seu pecado E ele foi separado de Deus Agora Aquela árvore ali no Éden Árvore Que era da origem da vida É Jesus Aí você tem São João Capítulo 8 Jesus mostrando São João capítulo 15 A videira E etc Agora Alguns tem a ideia De que aquelas duas árvores A árvore da vida E a árvore da ciência Do bem e do mal Eram iguais As demais árvores Que Deus havia posto ali No jardim do Éden Então iguais A pedra de laranja De manga De abacate De não sei mais o que Não é Mas não é A verdade é que não é Veja Estudantes Tenham cuidado Saiba que isto não é certo João Batista Clamou que o machado Estava posto A raiz das árvores Estava falando De vidas De seres humanos Veja Mas Veja Mas ele não estava falando De árvores naturais Mas de fundamentos espirituais Agora Sendo que esse testemunho Não pode mudar Aquele que acrescentaram O subtrair Então O testemunho Fica Sem vida Sem validade A árvore da ciência Do bem e do mal É também Uma pessoa E não pode ser De outra maneira Assim sendo O ser justo E o ser maligno Estavam lado a lado No Éden Ele tinha sido expulso Dos céus Veio aqui pra terra Lá pro jardim E lá estava Deus E lá estava Satanás E sempre Caminham juntos E você vê Ó Esta escritura aqui Vamos dizer todas Esta escritura que está aqui É bom Vamos Diga Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje Eternamente Satanás Se lê assim Satanás É o mesmo Ontem Hoje Só não vai ser Eternamente Mas até que ele Seja destruído Ele vai ter que Ele sustenta isso Eu sou Ontem Eu sou hoje Eu sou ontem Eu sou hoje Aquilo que eu fui ontem Eu sou hoje Porque o que Jesus Foi ontem Ele é hoje E vai ser Eternamente Bom Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Agora Satanás É mentiroso É adulto E se ele foi ontem É hoje É o pai Da mentira É o primeiro Homicida Que houve É orgulhoso E presunçoso Desde o céu Isto é atributo Do diabo Enquanto Ele existir Ele vai ser O que ele foi Ele continua sendo E ele só vai Deixar de ser O dia que ele For para o lago De fogo E aí Ele vai ser Destruído E nunca mais Vai atormentar Sua vida Nunca mais Vai te tentar Porque qual é A tentação De Satanás É fazer você Ser o que ele é Quer que você Seja adulto Quer que você Seja mentiroso Quer que você Seja sujo Quer que você Seja orgulhoso Quer que você Tenha pensamentos Altivos Que superam O pensamento De Deus Eu falei isso aqui Domingo à noite E é verdade Gente O povo Está passando Desapercebido Por isso Quando uma pessoa Deixa de fazer O que Deus Falou Aqui na sua palavra Através de seu profeta Ele está tendo O mesmo pensamento Que o diabo Teve lá em cima Faça o que quiser Fazer Por melhor que seja A boa intenção De quem quer que seja Fora do que Deus Tem nos ensinado Ele está sendo Ensuprado Por Satanás O diabo está enchendo E ele igual Enche um balão Aí É um tapo de anjo Na boca Aquele balãozinho De festa De aniversário De menino Um pouquinho Fica lá Bem gordinho Sabe É isso que o diabo Está fazendo Não tem feito Com muito crente Começa a soprar Dentro dele Determinado pensamento Pensamento próprio Ele vai ficando Inchado Vai ficando vaidoso Vai ficando cheio De pensamento Ele acha que as coisas Tem que funcionar Do jeito que ele pensa Ele está inchado Ele está sofrendo Uma insuflação De Satanás Ele fica Isso Ele fica Cheio Agora É a influência Assim como o diabo Influencia as pessoas Para fazer Ela ser Como ele é Deus está aqui Nesta noite E ele vem E ele vem E enche você Também De sua palavra De gozo De vontade De ser santo De vontade De ser justo De vontade De ser honesto De vontade De ser justo De vontade De fazer Só as coisas Corretas Amém 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 Tira os pensamentos Seu Deixa Deus Entrar Amém Amém É assim Então Onde é que foi que eu parei Então é assim O que Satanás era Ele continua sendo E o que ele quer É fazer Que as pessoas Sejam como ele Mas o que Deus quer É fazer de nós Aquilo que ele é Amém E ele vai conseguir Amém Porque por mais Que o diabo queira Ele só vai conseguir Por um tempo Ele pode pegar uma mulher E botar ela na lama Sujar Lambuzar Acabar com ela Mas aquela mulher suja Vai ser destruída Junto com ele O homem sujo Vai ser destruído Junto com ele Agora Deus Vai pegar um povo Vai santificar Porque a Bíblia diz Aquele que ele predestinou Ele chamou Aquele que ele chamou Ele justificou Aquele que ele justificou Ele glorificou Deus alcança O objetivo dele Que é fazer você Voltar a ter vida eterna Amém Agora o diabo Qual era o objetivo Do diabo Fazer um reino Melhor do que o de Deus O reino dele vai acabar No lado de fogo E o reino de Deus E o reino de Deus Vamos ver aqui São momentos Que vem essas coisas Deixa eu ver agora Se eu vou achar aqui Porque isso é estalo Aonde é que está Vamos ver aqui Hebreus capítulo 8 O teu reino de Deus Subsiste Eternamente Cadê Cadê a escritura Irmão Francisco Você estava com ela ontem Ainda me mostrou Irmão Francisco Que é o que É Mas o filho diz Ó Deus O teu trono Subsiste Pelos séculos Dos séculos Que o seto De iniquidade É o seto Do teu reino Amém Mas tem outra escritura Ainda Mão Francisco Aqui Agora eu não vou achar Aqui de estalo Assim Um momento Cadê Eu preguei sobre isso Agora há pouco Gente A gente na hora Que quer Não acha Mas eu fico De vendo essa O reino de Deus Subsistirá eternamente Amém Não é verdade Amém Aqui é onde recebemos A verdadeira revelação Eu vou voltar um pouquinho Atrás A verdadeira revelação Da semente Da serpente Eu vou voltar um pouquinho Atrás E pedir Para quem encontrar Ezequiel Capítulo 28 Verso 13 De pressa Ezequiel Ezequiel Onde é que está Ezequiel Isaías Jeremias Lamentações Ezequiel Então é o terceiro livro Depois de Isaías Pode ver quem achou Ezequiel 28 13 Ezequiel 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 Onde é que está Esperava No outro A obra de Deus Onde é que está Louva Ezequiel Quem é que estava no Éden? É um que tinha toda formosura Até que foi encontrado Iniquidade no coração dele Nós vamos ter isso aqui na ceia Nós vamos ter isso aqui na ceia Porque Deus Eu ia pregar esse domingo aqui à noite Deus me dirigiu a fazer aquela montagem E deixar esse assunto para o dia da ceia A iniquidade no coração Nós vamos chegar lá No dia da ceia nós vamos ver isso Então era Satanás Era essa árvore da ciência do bem e do mal Que estava lá no jardim Ela estava lá, lado a lado Então o ser justo, o ser Estava lá, irmão Bando diz É aqui onde nós recebemos A verdadeira revelação da semente da serpente Aqui está o que verdadeiramente sucedeu No Éden A palavra diz que Eva foi enganada Pela serpente Ela em realidade foi seduzida Em Gênesis capítulo 3, verso 1 Ora a serpente era mais astuta De todas as alimarias do campo Que o Senhor Deus tinha feito Eu vou parar aqui Vou parar aqui Porque o tempo não vai dar mesmo Para nós concluir o assunto Para entrar no estudo da semente da serpente E eu prometo voltar quinta-feira que vem Amém? Só com esse estudo aqui Diretamente agora Já entrando diretamente Sobre a semente da serpente Amém? Vamos ficar de pé, irmãos Vamos ficar de pé Eu acredito que Nós já temos o suficiente Para voltar para casa Amém? Amém? Está satisfeito? Amém? Foi bom estar aqui na casa de Deus? Amém? Amém?